Senhor Presidente, senhores deputados, nós queremos nessa emenda, nesse destaque, acrescentar ao texto o artigo 34, a linha A. A justificativa é muito simples, entendemos que o estoque deve ser a base para a apropriação do crédito, que deve ser no dia 30 de 4 de 2015, até para ficar alinhado com a questão do crédito do IPI. Em razão disso, sugerimos essa alteração no capítulo do artigo 34A, bem como no inciso 6 do artigo 35. O que eu quero explicar aqui é o seguinte, é uma coisa muito fácil de se entender. Como a base de cálculo da PIS e da CONFINS é alterada a partir do dia 1º de maio deste ano, os estoques até o dia 30 do 4, que já tiveram a sua alíquota, já paga na fonte, já foi calculado com base no estoque anterior, que ela não seja bitributada. Então, isso é uma lógica, é óbvio. Se eu já paguei o imposto antes, por mudança na forma de cobrança, eu não posso pagar isso novamente. Então, eu faço aqui um apelo aos nobres deputados que, de consenso, nós consigamos aprovar este destaque e, assim, fazemos justiças para que não haja bitributação em relação aos estoques. E, assim, está certo?